Legendas por TIAGO ANDERSON 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 curto aí aproveitem o motorzinho do carro já nós voltamos novamente pessoal beleza beleza aqui a gente tá não tá mais ou menos próximo de onde foi a tragédia antecipada lá que a gente cometeu né tava tudo indo bem cara tinha que acontecer alguma coisa eu tava achando estranho que eu não tinha batido até aquela hora só claro é sair fora da pista é padrão tem que ter sempre mais bater não tinha acontecido nada ainda lá 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 o local da tragédia vamos cuidar para não repetir o processo eu tô três segundos de diferença do segundo colocado então acho que tá bem de boa a gente não precisa nem se preocupar é quatro segundos agora tá bem tranquilo os caras tão bem nerdão lá atrás eu adoro esses carros aqui cara que tem bastante grande tipo carro não derrapa sabe é tu tem que ser bom para fazer o carro derrapar tem que ser bom e aí já estamos terminando velho terminamos aí a corridinha cara massa pra caramba bmw m1 pro cara espero que tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de avaliar se possível comentar inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos então é isso aí pessoal nós vamos ficando por aqui valeu e até o próximo vídeo e aí 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 e aí